Gente, olha, na quinta-feira a gente vai exibir aqui o material da transformação do quarto da telespectadora, que ganhou a nossa promoção no vitrine. A gente fez o sorteio, ela vai ganhar um enxoval completo ali da Moda Casa Brasil e também os produtos organizadores da Big 1,99. Amanhã a gente vai mostrar todinho pra você. Olha, em tempos de coronavírus, combater a disseminação é essencial. Hoje a gente vai conversar com a Rafa Chuinka, que está com a bióloga Claíra Aparecida Viesel. Porque a gente viu, né, Rafa, agora a Fran mostrando pra gente ali como limpar os produtos que chegam do mercado. A gente vai ficando um pouco louca com essa situação toda. Lava a mão, limpa o produto, lava a mão de novo. É uma loucura. Bom, você vai falar aí então com a Claíra. Quantas vezes é ideal, Rafa, a gente limpar a casa, limpar as superfícies? O que é o correto fazer? Boa tarde pra você. Bem-vinda. Boa tarde, Elis. É verdade. A gente virou agora a Maria Faxineira, né? É, tá? Enlouquecida com a limpeza, seja dos produtos, da residência, até mesmo com as roupas da gente. Acabamos tomando um pouquinho mais de cuidado nessa época. A Claíra já tá aqui comigo? Claíra, com relação à casa, à residência, é óbvio que precisa ter um certo cuidado. Mas tem um limite pra isso? Porque já tem aquelas pessoas que já são enlouquecidas da limpeza. Como que fica isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, eu acredito que nós vamos sair dessa situação com muitos hábitos diferentes, né? Mas, de forma geral, Rafa, a limpeza, a higiene básica, aquela higiene que usa sabão, né? O sabão, quando eu falo, são todas as fórmulas. Detergente, sabão em pó, sabão líquido, o shampoo, o sabonete. Todos esses produtos são muito eficientes pra eliminar o vírus, né? Tanto que nós temos sempre que pensar que o vírus, ele tem, o primeiro envelope da cápsula viral é um envelope de lipídio, que é gordura. Então, imagina, se eu sujar as minhas mãos de gordura, ou uma superfície, a mesa, como que eu tiro essa gordura? Com sabão, com detergente. É o método ainda mais eficiente. Nós sempre temos que pensar nisso. Então, aquela higienização básica, ela é muito importante. Mas, gente, não precisa fazer nada assim de espetacular. Agora, o que eu oriento sempre é se preocupar com a barreira sanitária. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu higienizo a minha casa, higienizo o meu comércio e como eu cuido do acesso das pessoas que vêm da rua, da mercadoria. Esse é o cuidado que daí sim nós precisamos ter, né? Com bastante seriedade. No caso, essa limpeza da casa, por exemplo, né? A pessoa limpou ali pela manhã, fez a limpeza normal, tradicional, né? Passou pano e tudo mais. E, normalmente, tem um pessoal, ainda mais agora que o comércio voltou a funcionar, que está na rua. Depois que essas pessoas retornam da rua, seria interessante fazer uma limpeza novamente na residência? Como que fica, Cláudia? Sim, esse é um ponto... É o ponto-chave de tudo isso, né? Eu sempre falo e continuo com a mesma opinião, que é o quê? Se nós tivermos muita consciência de barreira sanitária, nós poderíamos ter uma vida praticamente normal, inclusive no comércio. Exatamente, porque falta o quê? Falta essa noção de barreira sanitária. Se o ambiente, se o comércio, a minha casa está limpa, ao retornar, ao entrar naquele ambiente, eu preciso ter o cuidado básico de higienizar as minhas mãos e cuidado com o que eu trago no calçado. O calçado, ele precisa ter uma higienização a nível, pelo menos, de sola para entrar em um comércio. Para entrar em casa é mais fácil, porque eu tiro o calçado e pronto. Eu higienizo minhas mãos, eu posso ir para o banheiro tomar um banho, já colocar, lavar as roupas. Em casa é mais fácil. Como fazer isso no comércio? Como fazer isso na empresa? Como implantar isso para os meus funcionários? Então, a cada comércio, dependendo do segmento que se trabalha, ele pode elaborar medidas. Vou dar o exemplo que nós adotamos. Nós adotamos uma barreira sanitária da seguinte forma. Todos os funcionários têm acesso pela porta que já tem acesso aos vestiários. Então, ele chega, na porta ele troca de calçado obrigatoriamente. Trocou de calçado, já vai para o vestiário, higieniza as mãos e, se for necessário, troca de roupa. Tem também o chuveiro, pode tomar banho. Então, nós adotamos isso. Para o nosso cliente, que tem uma outra porta de entrada, nós adotamos a higienização das mãos. Pode ser com álcool 70, pode ser lavando, porque tem um lavabo próximo à porta. E a utilização de pró-pé descartável no calçado. Além disso, o tapete de vinil, que a maioria das empresas tem, aqui na Tarobá mesmo tem um bem grande, na entrada. Deixa eu ver aqui, exatamente aqui. Tem um tapete aqui também. Esse tapete de vinil, que já é o comum, é o único tapete permitido nesse momento. Tapete de pano, de tecido, de fio. Retira tudo. Retira tudo, não usa nada. Aquele pano que o pessoal deixa molhado com um sanitizante, mas rapidamente ele seca, também não adianta. Ele acaba piorando a situação. Por quê? Porque tapetes de pano, de tecido, de fio, ou mesmo uma toalha úmida que logo seca, acaba facilmente formando aerosóis de poeira contaminada, que pode ficar suspensa no ar e todo mundo respira e se contamina. Esse tapete de vinil, não. Ele não faz isso. E tem mais uma vantagem desse tapete de vinil. Eu posso estar borrifando um sanitizante nele, para que todos, ao entrarem naquele comércio, pisem antes no tapete, sanitize a sola do sapato e depois entra com segurança. Esse ponto que você falou dos tapetes, então agora é a época do pessoal mesmo retirar da casa a utilização. E eu fico pensando até na questão dos tapetes do banheiro, porque já é um local mais úmido e tudo mais. Como que controla isso? Porque dificilmente eu acredito que o pessoal fique sem um tapetinho ali no banheiro, né? Ah, eu falo por mim, eu amo aqueles tapetes de fio, aqueles jogos. Fofinho! Nossa, eu amo, assim, a minha casa era cheia de tapetes. Eu tirei tudo, guardei. Não é que eu vou ficar, eu vou voltar a usá-los. Mas agora, por enquanto, só por um período, eu guardei todos. Então eu retirei, higienizei, guardei todos. Sem tapete na casa. No máximo um na saída do box do banheiro, porque daí é necessário. Mas sem tapete na casa, para não formar aerosóis de poeira contaminada. Então aí a gente viu umas dicas bem importantes, principalmente do calçado, né, Cláudia? Chegou em casa, retira o calçado antes de entrar na residência. Antes de entrar. No máximo um tapete de vinil já com sanitizante. Que tipo de sanitizante eu posso utilizar? Pode utilizar produtos à base de álcool, de fenóis, de hipoclorito, água sanitária. O de vinil não é, ele não apresenta corrosividade, que é resultado do hipoclorito. Então nele você pode borrifar. As amônias quaternárias, que também são muito eficientes e não são corrosivas. Você pode utilizar vários sanitizantes que se encontram nos supermercados. E é muito importante manter isso. Borrifa várias vezes por dia, na porta, nesse tapete de vinil. E outros tapetes evita. E ao entrar no comércio, o que eu acho que a grande dificuldade é essa. Quando eu entro no comércio, pensando em uma atividade, na volta da atividade normal, as pessoas dificilmente entendem que quando eu entro em uma loja de roupa, quando eu entro em um salão de beleza, em um supermercado, o cuidado que eu deveria ter é exatamente o mesmo de estar entrando na minha casa. Porque se eu tenho cuidado, se todos tiverem, aquele ambiente vai continuar seguro para todo mundo. É, para a gente dar um resumo para o pessoal de casa. Então, para a gente, a questão da limpeza, podemos continuar normal? Normal. Não precisa ficar enlouquecido? Não precisa exagerar. Pontos de maior carga microbiológica, como a maçaneta, como a entrada da casa, porque geralmente você deixa o calçado que veio da rua ali. Esses pontos de maior contato, é interessante fazer, sim, uma higienização mais de uma vez por dia. Pode ser até com uma flanela, um pano úmido com detergente, por exemplo. Não precisa necessariamente usar álcool ou outro sanitizante. Porque, lembrando, o sabão, todos os tipos, nesse momento, ele é o mais eficiente para a morte viral. E as empresas podem também estar se adequando para processos de sanitização profissional, que é um procedimento que vai sanitizar todo o ambiente com equipe profissional, com equipamento específico e com produtos que são indicados pelo Ministério da Saúde para eliminar o vírus de todo aquele local. Não precisa, então, também passar depois ali o pano com álcool na casa. Excelente o teu comentário. É o que muita gente me pergunta. Eu lavo as mãos, eu tenho que passar álcool? Eu limpo a casa, eu tenho que passar um sanitizante? Não precisa. O sabão vai fazer muito bem isso. Ele vai fazer melhor do que o sanitizante, melhor do que o álcool. Mesma coisa, eu lavo minhas mãos, eu não preciso passar álcool depois. Só lavar é suficiente. Vai tirar toda a carga microbiológica. É importante. Lavar as mãos, unhas curtas, sem anel, sem aliança. Retire, guarde por um período. Porque se eu preciso lavar as minhas mãos constantemente, várias vezes por dia, ou se estou na rua, utilizar o álcool, se eu estou usando anel, aliança, isso já vai impedir a correta sanitização das mãos. Então, só por um período, não usar nada é melhor. Ai, que bom. Obrigado pelas dicas. Vocês viram que o assunto renderia muito, né? Você falou do anel. Eu sou uma pessoa enlouquecida do anel e eu já tinha ouvido falar muito sobre isso. Eu, ultimamente, não estou usando nada, nem correntinha, nem brinco, nem nada. Até por uma questão mesmo. Mas vocês viram que em casa, a limpeza que você tem o hábito de fazer, está tudo certo. Mas o cuidado principal é quando você retorna aí da rua. Então, retira o calçado, né? Se você não tem ali o tapete para fazer a higienização, né? Antes de entrar. Tire a roupa que você estava, vai para o banho primeiro, antes de poder ficar se locomovendo ali pela casa, principalmente se tem pessoas que já estavam dentro da residência. Então, acho que são aqueles cuidadinhos que, na verdade, deveriam ser básicos antes já, mas que agora a gente está se atentando um pouquinho mais, né, Elis? É isso aí, Rafa. Tomara que eles sejam incluídos aí na nossa cultura do dia a dia daqui para frente. Obrigada, Claira. A Claira está sempre aqui, né? Porque a gente está sempre cheio de dúvidas a respeito desses assuntos e ela consegue sanar todos. Obrigada a vocês duas.